É, mano, vocês devem estar se perguntando por que eu tô começando esse vídeo dentro do banheiro virado com o espelho, velho. Rapaziada, só pra mostrar pra vocês aqui que por enquanto essa aqui vai ser minha câmera de vlog, mano, a GoPro. Eu fiz uma adaptação aqui, ó, com o filme microfone antigo que eu uso nesse tripézinho aqui e com o microfone aqui em cima, ó. Tão ouvindo aí eu batendo aí, ó. Escutou, né, malandro? É isso aí. Então, mano, bora pro vídeo que eu vou fazer umas explicações pra vocês e mostrar algumas coisas, beleza? Bora pro vídeo. Rapaziada, ó, vou aqui fora aqui, vou mostrar alguma coisa pra vocês aqui do que eu tô querendo mudar na minha moto. E, mano, pedi pra você ir, ó, se inscrever no canal, velho, deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos, beleza? Vocês podem ver, velho, que com a câmera GoPro, você pega uma visão mais aberta, né, velho? E eu deixei nesse modo super view mesmo, porque, mano, velho, na moral, eu não sei porque que toda vez que eu grava essa velha aqui em cima aqui ficou olhando pra mim. É verdade. Vou mostrar pra vocês aqui o que que eu quero colocar a mais, mano, na minha moto, beleza? E, mano, se você gostar desse tipo de vídeo, arrebenta o dedo no like aí, compartilha o vídeo com seus amigos, beleza? E comenta aí abaixo, mano, qual o tipo de vídeo que vocês querem que eu trago pro canal. Por quê, mano? Agora vai ficar um pouco mais difícil de eu gravar, mano. Pelo fato que amanhã eu volto trabalhar. Isso, mano. Volto trabalhar amanhã, mano. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui os acessórios que já tem na minha moto, beleza? E eu vou mostrar pra vocês qual os acessórios a mais que eu quero colocar esse ano. Então, mano, se você gostar, velho, da minha ideia, quiser deixar alguma sugestão, só comenta aí abaixo aí, beleza? Então, mano, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Sai, cachorro. Podem bem, não. Esse cachorro já tá aqui em ver, vai cair meu vídeo. Eu já tenho aqui, mano, o slider da Procton de balança, né? De balança, não. De carroceria. De carroceria. Ali, onde é que tá a princesa ali, ó? Esse cachorro aqui, ó. Com essa cara de doido aqui, ó. Tá me tirando. Então. Tem um slider meu, mano, da balança, tá guardado ali. Só que o que acontece? Eu tirei ele, mano, pelo fato de quando eu tô andando ele ficar balançando. Só o do lado de cá. Mas eu vou arrumar isso aí. Olha uma folguinha que tem dele lá. Só pra uma fita que fica tranquilo, mano. Eu tenho o slider aqui da Procton. Da tampa do motor, né? Eu tenho essa aqui do óleo. Eu tô aqui em colocar aquela que fica aqui, ó. Vocês sabem qual que eu tô falando? Redondinha. Galera, eles devem saber qual que eu tô falando. Tô querendo colocar, mano. Uma ponteira nova com essa ponteira aqui. Tá horrível. Vocês podem ver aqui, ó. Ela tá amassada, tá arranhada. Eu já peguei desde o dia que eu peguei a moto. Ela tá com a mesma ponteira. Eu nunca mexi, mano. Esse cabo aqui de umbracho que eu coloquei. É o da CB300. Ele é compatível com a 600, mano. Do que eu tô usando aqui. Só que tem uma coisa que tá me incomodando. Ele tá arrancando a tinta do motor, mano. Como vocês podem ver. E ano que vem... Ano que vem não. Ano que vem. Até em 2019 já. Olha o que que eu tô arrumando. Esse ano, mano. Eu pretendo mandar pintar o motor. E o chassi inteiro. Fazer montar a moto. Igual do amigo meu que fez aqui no barrique. Beleza? Deixa eu ver qual o acessório a mais que tem aqui. Mano. Tô querendo colocar. Amortecedor de direção. Esse guidom aqui. Ele não é Ox. Ele é modelo Ox. Vocês podem ver, mano. Que ele é um pouco diferente. Certo? Ele é o mesmo formato. Eu falo diferente assim. A pintura. Que o Ox mesmo. A pintura dele é fosca, mano. E esse aqui já é tipo um preto. Preto mesmo. Brilhante. Só que vocês vão ver o brilho dele. Eu gostei dele. Não pretendo trocar. Coloquei aqui, ó. Pra quem tá chegando no canal. Eu coloquei isso aqui. Novo. Recente. Amanete. Nova. Com regulagem vermelha. Tá vendo? Os espelhos retrovisor também é novo. Esse aqui é o modelo 3 desse retrovisor. Pra quem sabe o que eu tô falando. É só dar uma pesquisada aí. Eu tô querendo trocar esses slides, mano. Mesmo que eu já tenho aqui. Eu tô querendo colocar o F4. Eu vou... Eu vou num vídeo mais próximo. Quando eu tiver quem comprar. Né? Eu vou mostrar pra vocês. Como é que ele é. Senão você pode pesquisar aí, mano. No mercado ali. Você vai ver como é que ele é. Tinha, mano. Eu vou provar pra vocês uma coisa aqui. Quando eu comprei essa moto. Quando eu troquei com o rapaz. A gente fez o jogo. Tinha um slider estrela aqui. Só que o cara foi pilantra, né? Não sei o que que ele arrumou. Que no dia que ele mostrou a moto. Eu vi todos os acessórios que tinham essa moto. E aqui tinha, mano. Eu da Procton. Estrela. Ele era preto. Só tinha uma bolinha dourada aqui. O cara tirou um desespero pra vender. Porque a peça é cara, mano. Quem sabe o que eu tô falando. Sabe que é cara. Olha esse parafuso aqui, ó. Pode ver que ele não é igual o do motor original. Que é isso aqui. Aqui, ó. Tinha aqui. Tem um aqui embaixo. Aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Cadê? Porque tá aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui não. Esse daqui, ó. Atrás dessa tampa de proteção aqui. Eu vou tirar aqui. Eu não gosto de tirar essa tampa aqui, não. Mas... Eu vou tirar. Só pra vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Um, dois... E tem um terceiro parafuso aqui, ó. Esse aqui. Tão vendo aí? O cara arrancou, mano. O cara foi esperto. Tipo assim, mesmo que na troca eu saí ganhando e tal. E me deu desconto lá. Fou que eu não precisava pagar mais. Mesmo assim, velho. O cara foi esperto e arrancou. Tipo, o jogo é jogo, né, velho. Deixa a moda de estar. Ele tirou pra vender, com certeza. E... Mano do céu. Apareceu um risco aqui que eu não tinha visto, velho. Mas não tem problema, que essas tampas aqui eu também já tava quem ia mandar pintar elas, velho. De uma pintura nova, de preto. Deixava desse jeito aqui, só mandar pintar. E, mano... Minha bengala tá estourada. Quando eu falo aí no vídeo, ninguém tava botando fé, não. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha como é que tava cremejando de óleo aqui, velho, ó. Olha aqui. Olha aí, ó. Tão vendo? Aqui, ó. Tá babando, olha pra caralho, velho. O viado lá do mecânico lá. Ó, serviço seu foi, ó. Uma bosta. E, mano... Não sei se eu tô esquecendo mais algum acessório. Mas tá aí, mano. A ordem tá assim, ó. Do jeito que vocês tão vendo aí, ó. Ó, tá impecável, velho. Tá zero, zero, zero mesmo. Quem sabe, ó. Quem lembra, eu tô acertando essa moto aqui, velho. Desde o início, quando eu peguei ela. Coloquei aqui, ó. Protetorzinho de radiador. Ele fica batendo quando eu tô andando, ó. Fica fazendo bagulho de lata. Mas eu já sei o porquê. Logo mesmo eu vou estar acertando esse detalhe. Mano. E é isso aí, velho. E... O pessoal também já me perguntou bastante, velho, nos vídeos aí, ó. Se vocês olharem nos comentários, vocês vão ver que o pessoal me pergunta muito. O que que eu fiz com as peças original da Onet? Mano, todas as peças original dela. Guidon, rabeta, tudo. Tá tudo guardado, mano. Inclusive, o escapamento também. Mostrar pra vocês aqui. Calma aí, calma aí. Ligar a televisão aqui, né? Pra não dar copyright. Que agora nós é monetizado, caralho. Aí, mano, ó. O escapamento original dela tá aqui. Já deu a limpeza, né? Só falta polir, certo? Depois do polimento vocês vão ver, mano. Como é que vai ficar brilhando. E, mano... A moto tá ficando do jeito que eu quero, velho. Tem esse detalhezinho aqui que solta tinta, né, mano? Eu não vou mandar pintar. Eu vou mandar envelopar. Porque se eu pintar, mano, com certeza vai sair de novo. E quero tirar essas cores douradas da roda, mano. Eu quero colocar uma cor preta, velho. Porque, na moral, essa cor tá matando, velho. Vou mandar repintar as pinças do dourado original dela. As bengalas também, um dourado mais novo. Mano, com o tempo aí, vocês vão vendo o que eu vou fazer na moto. Eu tô fazendo esse vídeo aqui com a GoPro mesmo, igual eu falei pra vocês aí. E com o microfonezinho em cima. Vamos testar. Se você gostou, mano, da qualidade do áudio e da imagem pra vlog, mano, comenta aí abaixo aí. E se você não for inscrito, mano, se inscreve no canal, hein, mano. Vai vir só novidade agora. Também pretendo pintar a mesa. Como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Hoje eu tô mostrando pra vocês a moto no detalhe, velho. Como é que ela tá? Porque eu nunca mostrei pra ninguém. Tá vendo? Preto pintar a mesa superior da cor original. Ou de preto, né? O preto eu acho que vai ficar mais chave. E a mesa inferior, que é a de baixo, vocês tão vendo aí, ó. Essa mesa aqui, provavelmente, mano, ela é da 2011. Que é da 2011, que é dessa cor aí. Porque essa moto aqui, quem não sabe, velho. O antigo dono dela, com certeza, já tinha levado uma queda com ela. Mas não pra empenar chassi e essas coisas do tipo, mano. Porque não tava empenado. Foi a primeira que eu colhei. Chassi e motor. É o mais importante. E, mano, é isso aí, velho. O vídeo só foi esse mesmo. Só foi pra mostrar pra vocês aí. A moto completa. Tá um calor dos infernos aqui. Por isso que eu tô suando. E, mano, comenta aí abaixo aí qual o tipo de vídeo que vocês querem que eu trago pro canal, beleza? É isso aí, mano. O vídeo só foi esse mesmo. Só pra mostrar pra vocês, beleza? Comenta aí abaixo aí, porque agora eu vou voltar pro serviço. Os conteúdos podem dar uma caída. Mas comenta aí abaixo, que eu vou pegar a bike com o menino ali pra me poder ralar com ela. Se vocês quiserem ver vídeo de bike, grau, coisa do tipo assim, mano. É só comentar aí, beleza? Eu compro aquele coletizinho pra pau ou pro pro e grau que voa, mano. E tamo junto, mano. Se você quiser ver um daily vlog também, o meu dia a dia completo. Tô saindo pra trabalhar, indo pra academia, trabalhando e tudo mais. Comenta aí abaixo aí. E é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. Falou. É nóis. Fui. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.